O exercício de arquitetura hoje é um trabalho interdisciplinário. E, portanto, nós trabalhamos com outros profissionais e, em abstracto, as condições são ótimas. Eu, quando empieço um trabalho, tenho aqui um enrinheiro e aqui outro, um de tratamento de aéreo, um de estrutura, etc. E, portanto, até pouco tempo atrás, tudo isto ia muito bem. Mas agora surge uma ideia que está ganando terreno de que a arquitetura é feita por especialistas. E, portanto, em vez de se considerar esta condição de trabalho interdisciplinar, onde o arquiteto, por vocação e por formação, faz a coordenação entre os distintos aportes, há a ideia de que o arquiteto faz a imagem, excitante, se possível, e logo passa o engenheiro que mete a estrutura necessária e passa o tratamento de aéreo, de ar-condicionado, que mete grilhas no techo e a iluminação que mete uma quantidade de lâmpadas aí, que custa a suportar. Isto é uma coisa muito irreneral e não é localizada. Em Europa, pelo menos, o que passa é assim. Bom... Tchau, tchau. 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 Tchau.